Todos os nossos sonhos se tornam realidade quando a mente compreende que aquilo é possível. Para que um sonho se realize, é necessário que a mente acredite que aquilo já é uma realidade na sua vida. Quando ela entende isso, o universo se movimenta para materializar esse sonho. Talvez você consiga uma qualificação a mais, um novo emprego, um extra ou até mesmo uma promoção. Então, algo vai acontecer para acompanhar o seu desejo. Por exemplo, imagine que você ganha 5 mil reais por mês e você deseja passar a ganhar 10 mil reais. Se você acredita firmemente que você pode alcançar essa meta, você vai estar mais propenso a conseguir. Quando a mente está certa de que algo já é uma realidade na sua vida, ela se movimenta para tornar esse sonho uma realidade tangível. E focar em encontrar uma solução também aumenta imensamente a chance de tornar esse desejo uma realidade manifestada. Quando você foca em achar uma solução ou uma alternativa para resolver um problema, isso aumenta drasticamente a chance de manifestar essa solução. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou te ajudar a desbloquear o fluxo da prosperidade na sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para que a prosperidade se manifeste, é essencial observar a sua intenção, o seu coração e os seus sentimentos envolvidos com o desejo. O significado que você dá ao dinheiro, por exemplo, impacta diretamente na sua realidade. Se ao pensar em dinheiro você sente falta ou escassez, você criará mais falta e escassez. É importante mudar conscientemente essa percepção para transformar a sua vida. Sentimentos positivos geram prosperidade. É importante entender o significado que você atribui ao dinheiro e como isso afeta as suas emoções e sentimentos. Ao mudar conscientemente o significado que você dá ao dinheiro, você pode alterar a maneira como você se sente em relação a ele e, por consequência, atrair mais prosperidade. Muitas vezes fazemos coisas apenas pelo dinheiro, mas é importante questionar as nossas verdadeiras intenções por trás das nossas ações. A verdadeira intenção por trás das nossas ações deve ser baseada em amor, gentileza, harmonia, perdão, gratidão. É importante superar o medo, as dúvidas e as crenças limitantes que podem estar armazenadas na sua mente. Unindo o seu desejo com o sentimento de certeza de que já é real, você acelera o processo de manifestação dos seus desejos. Ao direcionar os seus pensamentos e intenções para aquilo que você deseja, você pode manifestar a prosperidade e outras coisas que você deseja em sua vida. Suas crenças e experiências moldam quem você é, mas você tem o poder de reprogramar a sua mente para alcançar os seus sonhos e desejos. Ao fazer isso, você ativa o seu cérebro quântico e entra em um estado de unicidade, onde o seu desejo e a sua certeza se tornam uma realidade manifestada. Um bom jeito de fazer isso é através de exercício de visualização, durante o estado de meditação. A visualização em estado de meditação, sentido plena certeza e confiança, acessa o cérebro quântico e permite que novos desejos sejam concebidos como realidade. Então nós vamos fazer isso juntos, agora! Respire profundamente para acalmar a sua mente e relaxar o seu corpo. Permita que o ar encha seus pulmões como se fosse um balão. E nesse momento, se você puder, feche os seus olhos para você se concentrar melhor na técnica. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que o ar encha seus pulmões. E ao expirar, solte todas as tensões acumuladas no corpo. Sinta-se confortável, em paz e seguro. Agora imagine que você está em um lugar tranquilo, onde você se sinta completamente à vontade. Esse lugar pode ser um jardim, uma praia, um quarto, qualquer lugar que te traga paz e serenidade. Agora, visualize uma luz dourada, brilhante, acima da sua cabeça. Essa luz é a essência da prosperidade, da abundância, do bem-estar. E à medida que a luz dourada desce suavemente, sinta que ela toca o topo da sua cabeça, preenchendo o seu corpo com uma energia revitalizante. Permita que essa luz dourada desça por todo o seu corpo, removendo todos os medos, todos os bloqueios, todas as crenças limitantes sobre dinheiro. Todas as crenças que você tem sobre dinheiro e que não te ajudam em nada. Sinta que essa luz está dissolvendo qualquer resistência, qualquer dúvida que possa existir. E a cada respiração, imagine-se liberando essas crenças negativas, permitindo que a luz dourada as transforme em confiança, em clareza e em gratidão. Sinta-se aberto e receptivo à abundância que o universo tem para oferecer. Agora, visualize como vai ser a sua vida quando você estiver plenamente próspero. Veja a si mesmo, vivendo em um ambiente com toda a abundância que você deseja. Talvez você esteja em uma casa maravilhosa, com um carro novo, ou viajando, dando conforto para a sua família. Visualize a si mesmo, realizando as suas atividades diárias com facilidade, sabendo que todas as suas necessidades estão supridas. Você tem dinheiro para resolver todos os problemas que o dinheiro é capaz de resolver. E então sobram bem poucos problemas, quase nenhum. Você vê como é bom ter dinheiro em abundância, para ter uma existência tranquila e confortável. Sinta essa tranquilidade, essa segurança, essa liberdade. Veja você realizando sonhos que antes pareciam muito distantes. Talvez você esteja viajando para lugares que você sempre quis conhecer, ou realizando planos que te trazem satisfação. Sinta a alegria que vem com a prosperidade. Veja as pessoas ao seu redor, seus amigos e familiares, compartilhando desses momentos de abundância com você. Sinta a gratidão e a conexão com aqueles que você ama, sabendo que a sua prosperidade também beneficia a outras pessoas. Visualize-se contribuindo, ajudando outras pessoas. Veja como o dinheiro te transformou em alguém ainda melhor. Sinta a satisfação de saber que a sua abundância está fazendo uma diferença positiva no mundo. Sinta-se merecedor de toda a abundância que a vida tem a oferecer. Agora repita mentalmente as seguintes afirmações. Eu sou digno de prosperidade. Eu libero todos os bloqueios e aceito a abundância infinita do universo. A prosperidade flui livremente em minha vida. Eu atraio oportunidades de riqueza e sucesso com facilidade e graça. Eu sou grato por todas as bênçãos que eu recebo. Agora sinta esse estado de gratidão, mantendo a conexão com a energia da prosperidade. E quando você estiver pronto, comece a voltar lentamente ao presente. E pode abrir os olhos. Mantenha essa sensação de abundância e de confiança. Você está pronto para receber tudo o que a vida tem de melhor para oferecer. E lembre-se que você tem o poder de criar a sua realidade. A prosperidade está sempre disponível para você. Basta permitir que ela flua livremente em sua vida. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido reprogramar a minha mente para... E escreva o que você decide reprogramar a sua mente. Escreva. Eu decido reprogramar a minha mente para ser rico. Para ganhar milhões de reais. Para ser um milionário. Para ter uma casa própria. Para comprar um carro novo. Para dar conforto para minha família. Escreva. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você quis alguma coisa, mas você não conseguiu? Sabe por que isso acontece? É porque você até queria. Mas você não está no pleno controle da sua vida. Sabe quem é que está no controle? A sua mente subconsciente. É a sua mente subconsciente que controla tudo. Para que a mente trabalhe a seu favor. É preciso limpar e reprogramar a mente subconsciente. Eliminando as barreiras que estão te impedindo de conseguir ter sucesso. E foi isso que nós fizemos hoje nessa meditação. Você precisa reeducar a sua mente. Para obter a consciência de que você é o seu próprio agente de mudança. Só assim você vai descobrir. E você vai conseguir superar os seus limites emocionais. De uma forma assertiva. Para ressignificar o passado, fortalecer o presente e visualizar o futuro. Você também vai perceber. Você vai entender. Você vai controlar os seus sentimentos com mais inteligência emocional. Para mudar a sua vida você não precisa mudar a sua personalidade. Ou mudar as circunstâncias ao seu redor. O que você precisa mudar é a sua energia. É a sua frequência. É a forma como você vibra. E tudo começa na sua mente. E tudo isso e muito mais eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você vai deixar de se ver como vítima. E vai se tornar um co-criador. Nós vamos fazer uma reprogramação profunda de toda a sua vida. Aumentando o seu poder de conquista. E assim você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, as suas emoções. Para conquistar tudo o que você deseja. Clique no primeiro link da descrição. E eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por 7 dias. Ele tem 7 dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até.